E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk. A gente está destrinchando essa apresentação, Night City Wire, episódio 3 que rolou agora há pouquinho. Então eu fui dando uma olhada, já mostrei para vocês um pouco dos detalhes da cidade do Cyberpunk, mostrei um pouco das gangues e para fechar a apresentação eles mostraram os requerimentos mínimos do Cyberpunk 2077 e é uma surpresa muito agradável, porque alguns PCs mais antigos, obviamente dedicados a games, mas um pouquinho mais antigos, com um custo bem barato, vão conseguir rodar o jogo. Então o mínimo que eles estão dizendo é que você precisa de um i5-3570 e de uma GeForce GTX 780. Eu não achei essas peças, eu fui procurar um pouquinho, foi uma procura bem rápida, eu acho que dá para achar fácil. Mas eu fui procurar para tentar eu montar esse PC que eles falam que é o mínimo, para a gente ter mais ou menos o preço disso. Eu não achei, porque são peças bem antigas, mas um i5 de entrada hoje, nove e pouquinho, e uma GTX 1050, 1060, cara, está com um preço bem legal. Apesar de que está tudo no meio dos PCs, está bem mais caro do que alguns meses atrás, por causa de dólar, por causa da situação que está, por causa de pandemia, enfim. Ainda assim, dá para ter um PC bem baratinho. Na verdade, essa notícia não é tão boa para quem quer montar o PC. Ela é boa, obviamente, para quem quer montar o PC, não precisa investir tanto para rodar o Cyberpunk, mas ela é melhor para quem tem PC antigo mesmo. E aí, quando eles vão para a versão recomendada, é um Core i7-4790, que não é também um dos mais recentes, e eles também recomendam a GTX 1060. Ou seja, se você montou recentemente seu PC com uma 1650, com uma 1670, provavelmente você vai rodar muito de boa. Eles recomendam também o SSD de 70 GB, né? Então você pode até colocar no HD, são 70 GB, que é pouco para um game, e que parece desse tamanho, até um pouco assustador, porque, mano, isso parece estar muito bem otimizado, mas eles recomendam você botar num SSD para carregar melhor. Enfim, manos, essa notícia já foi muito boa. Mas eu não vim trazer o vídeo só para isso, os requerimentos mínimos é bem legal. Se você viu no título, eu também queria trazer o site secreto, porque no meio da apresentação, eles colocaram esse site, e aí eu decidi acessar nightcity.love. E existe, a gente é direcionado para uma página de Night City. Eu achei muito legal, acabei de abrir aqui, não explorei muito, mas eu só dei uma scrollada, é muito legal porque tem os ads na tela, vocês estão vendo que da hora? Então, logo de cara aí tem o do Arasaka Home Security, né? Então, que é um ad, você pode simplesmente fechar e ignorar. E aqui já tem o Boas-Vindas à Night City. Seja esta a sua primeira vez em Night City, ou se você já mora aqui, deixe o mandato da CRESS. Esse site tem tudo para você. Sai e explora a nossa seleção dos principais destaques da cidade, impressione os amigos com algumas curiosidades das nossas visões históricas das cidades e seus distritos. Ande pelo N-Cart como um profissional com o nosso resumo, basicamente as partes mais aprazíveis de Haywoods e evite as gangues com dicas de segurança direto da polícia de Night City. Com este site como guia, você poderá realizar todos os seus sonhos em Night City. E aí a gente tem aqui, Weldon Holtz for Mayor, né? Para presidente. Ou Vote Perales para o prefeito de Night City. Então você tem o ad dos caras que estão concorrendo, eu não sei o quanto que isso vai influenciar no game ou não. Água de verdade é o ad aqui, né? Com o preço e tudo. Aí tem a história de Night City, né? Como ela começa com o sonho de um homem, o visionário industrial Richard Knight. Né? Tem mais anúncios aqui, né? De comida fresca, com o cuidinho ali sorrindo. Temos coisas sobre transporte, então tem detalhes sobre a grande metrópole moderna, a Night City, como ela é caminhável, é possível chegar a quase todos os lugares a pé. No entanto, não é a forma mais rápida, segura nem moderna, de se deslocar pela cidade. Eis um resumo das alternativas. Então eles falam do carro, né? Que você pode estacionar onde quiser, pelo tempo que quiser. O estacionamento foi pago, o estacionamento pago foi completamente destruído na década de 20 e 60, em parte em 20 e 60, com uma resposta à violência extrema dirigida aos empreiteiros que cooperavam com o Matterme, uma startup de finalização do estacionamento. Resumamente, você vai pegar o seu carro, você vai largar em qualquer lugar, ele vai voltar, ele vai estar lá, né? O N-Cart ou Night City Area Rapid Transit é um meio inteligente para viagens rápidas pela cidade. Multidões de pessoas passam por lá todos os dias, pois é a maneira mais barata e muitas vezes mais conveniente chegar ao lugar certo. O sistema conta com vários pontos de acesso que formam uma rede. É o sistema, eles deram um nome para o Fast Travel e Taxis, que é o serviço da Delamain, que são carros robustos conduzidos por inteligência artificial que levarão você a qualquer lugar por uma tarifa bem razoável. Aqui ainda tem mais uma pessoa aqui para a eleição, o Lucius Ryan. Viagem de Chicago ao Night City em menos de 3 horas or free, Night Corp. E aqui a gente tem algumas fotinhas de Night City além dos distritos, então aqui eles separaram também os distritos. Então você clica aqui em centro da cidade. Deixa eu fechar esse ad aqui. Muito bom para desperdiçar a bebida alcoólica ali. Água real. Delamain, deixa seus problemas na porta. Olha o anúncio, o cara tomando tiro e pulando num carro de aluguel. Beleza. Então ligando aqui a gente tem um pouco mais de detalhe do centro da cidade, de Watson. de Haywood e de Westbrook. Então se você quiser acessar o site e ler com paciência, eu não vou ficar aqui lendo para vocês, que é bem legal. Além de tudo, também tem Santo Domingo aqui embaixo. Pacífica também tem detalhes e imagens, o que é bem legal. Periferia. E beleza, aqui tem mais uns ads. E aqui a gente tem umas galeriazinhas de imagens de Night City, um pouco do concept, do game, que é bem bacana também. Olha que coisa mais bonita. Puta, muito legal, né velho? É o site da cidade, tá ligado? Aí tem mais umas imagens aqui, eu vou colocar todas aqui para vocês. Certo, manos. Muito legal. Muito, mano. Isso aqui é muito Califórnia. A cidade fica, né, numa espécie de costa californiana, por isso deserta ao redor e tudo mais. Eu estou muito ansioso, como vocês podem perceber nessa sequência de vídeos aí que eu fiz. Espero que venha logo, por favor, Cyberpunk. Chegue vocês, como estão. Número de mortes hoje, 14. Vamos dar um F5 só para ver quantas mortes não ainda mantém 14. Senhoras, muito obrigado a quem assistiu. Eu vou deixar o site do Night City Love aí na descrição, mas se eu não lembrar, está aqui, nightcity.love. É só colocar, não precisa colocar o barra PTBR, não. Se você colocar, ele automaticamente já vai identificar o seu idioma. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Tamo junto. A ansiedade está a mil. É nóis. Até a próxima. Um beijo e tchau.